É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Minha ex terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas ela tá enganada que de amor não vou morrer Já liguei pra tua amiga aquela que tem um rabão Vou passar na tua frente e por favor não surta não Não surta não, não surta não Um recado pra minha ex que disse que eu tô sofrendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Um recado pra minha ex que disse que eu tô sofrendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Ex é o caralho, ex porra nenhuma Ex é o caralho, ex porra nenhuma Tua amiga chupilã vilã bichu Ela é puta, 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 puta A DJ Michael Douglas virou empresário daquelas modelos que descanso durante o dia, tá ligado? Nem quer mais outra vinda, cachorro, isso que é foda Minha ex terminou comigo achando que eu ia sofrer Mas ela tá enganada que de amor não vou morrer Já liguei pra tua amiga, aquela que tem um rabão Vou passar na tua frente, por favor, não surta não Não surta não, não surta não Um recado pra minha ex que disse que eu tô sofrendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Tua amiga tá mamando e tá fudendo, tá fudendo Um recado pra minha ex que disse que eu tô sofrendo Tua amiga tá mamãe, tá fudendo, tá fudendo Esse é o caralho, esse porra nenhuma Esse é o caralho, esse porra nenhuma Tua amiga é chupilã, vilã bichu Ela é puta, 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 puta Que ela é puta, 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 puta